Oi, pessoal, tudo bem? Se você é novo no canal e não me conhece, me chamo Luciene, convido que se inscreva, não se esqueça de acionar o sininho para todos os vídeos que eu tô postando, você está recebendo a notificação. Não se esqueça de deixar seu joinha, porque isso é muito bom pro engajamento do meu canal, tá bom? Então, vamos lá? Gente, dia das mães, exatamente, mãe tá chegando, como? E aqui tá indo, tá indo engateando, mas tá indo, tá? Gente, vamos lá, como é que vocês saem a preparação pro dia das mães? Está comprando muito? Está investindo? Está preparando o que você tem pra fazer kit? Como é que tá o dia das mães seu? Você já olhou o que você tem? O que você pode estar fazendo pra fazer kit? Gente, muito cuidado na hora de você fazer investimento, principalmente em compras, é, gente? Se você tem fita, eu não sei se esse vídeo vai sair depois ou antes, eu fiz uma comprinha aí na Shopee e eu me assustei com o valor, porque deu muito caro. Então, assim, se você tem fita, verifica suas fitas, verifica seus laços, verifica tudo que você tem antes de comprar, gente, porque tá tudo muito caro. Então, antes de você fazer qualquer tipo de investimento, verifique o que você tem, tá? Gente, o Boticário, apesar daqui não ter nenhum kit, nenhum kit, eu fui na minha central maravilhosa, porque eu fiz um pedido de milhões do Boticário e ficou voltando sacola. E aí eu fui lá fazer um pequeno pedido e aí já trouxe sacola, vou mostrar pra vocês, tá? Gente, é, Clube Intenso, Malbec, está na promoção, peguei só um, tá? Que é pra pronta entrega. E Geo Head está na promoção. Eu tinha que ter pegado três, eu peguei dois, mas eu já pedi o outro aí, tá bom? Esses aqui é pra cliente e o que tá chegando também aí é de cliente. Aí a minha cliente pediu esse Cuide-se Bem do Beijinho, tá bom? Então, é, a minha outra cliente pediu esse, ela já tá pedindo aí, acho que há três ciclos, essa base. E ela não vem, não vem, não vem, não tem, não tem, não tem, achei, graças a Deus, só entregar pra ela. Peguei esse ciclo aqui, gente, e ele é o ciclo 5, tá? Eu tô no 5. Lu, você não pegou Orquídea, o novo hidratante da Nativa Spa? Gente, eu confesso que particularmente não gostei do cheiro desse hidratante, tá? Porém, eu trouxe a mostra pra algumas clientes minha e uma que é a linha inteira. Então, assim, nem sempre o que você acha que não é bom pra você também não é pro próximo. Então, assim, a gente precisa divulgar porque as pessoas têm um outro gosto que nós, entendeu? Então, é isso. Tá pra chegar aí, eu fiz pedido e tô esperando chegar esse novo hidratante. Eu, particularmente, tô apaixonada pela cor dele pra fazer kit, tá lindo, tá? Usar, eu não usaria, tá bom? E olha que eu sou apaixonada por Nativa Spa. Aqui vem revista do próximo ciclo, da O Boticário, que tá linda a revista, ó. Revista de mães também aí, ó. Tá muito bonita. Vieram duas revistas, mais esse aqui de make, tá? E é isso, gente, um pedido super pequenininho. Na verdade, eu vim aqui mostrar esse pedido pra mostrar pra vocês a nova sacola da O Boticário para mãe, gente. Que sacola é essa, meu Deus? Que sacola? Eu estou apaixonada, gente. Gente, eu pedi aí um pedido de milhões de kit e não veio a sacola nova da O Boticário porque não tinha chego. Como eu tenho uma central maravilhosa, elas me deram a sacola do Dia das Mães. Olha que sacola linda! Eu estou apaixonada. E aí vieram, ó, tudo isso aqui de sacola. Olha que lindas. Estou apaixonada. Porque a minha central é assim, maravilhosa, tá? Vieram os fundinhos delas aqui. Gente, eu estava muito necessitada de sacola também. Aí eles me deram essas aqui que eu estava muito... E eu tenho os três pedidos que eu faço e não vem sacola porque a central estava sem sacola. Aí agora eles me deram sacola pra compensar os pedidos que eu não tinha pego anteriormente, tá? E aqui é os fundinhos. Como não ama essa central, né? Eu amo. E todo dia eu falo que Deus abençoe cada um deles e que eles vendam bastante porque realmente eles merecem, tá? Esse foi o meu pedido do Boticário. Eu já entreguei o kit OI. Eu vendi o kit OI, eu peguei. Que eu peguei lá, eu já entreguei. Desse pedido... O que mais eu peguei lá no dia? Não lembro. Porque eu já fiz a entrega. Eu queria mesmo mostrar pra vocês as sacolas, que são lindas, tá? Aí agora eu vou mostrar pra vocês um pedidinho da Avon, gente. Exatamente. Seda vocês viram que eu ganhei bastante seda, né? Gente, tô apaixonada. Vamos lá. Avon. É muito difícil de eu vir fazer a abertura de Avon aqui, mas eu quis mostrar pra vocês essa coisa linda. Gente, a Avon abre um leque aí pra gente tá montando kits, tá? Olha esse daqui. É uma ideia bacana pra você fazer uma cesta. É outra ideia que eu vi no canal agora, que eu não me lembro o nome dela, que me acendeu uma luz. Ela coloca chocolate na caneca da Avon e ela coloca o saco e ela coloca o laço. Fica a coisa mais linda. Então, essa é uma ideia aí que eu digo pra vocês que é dela. Muito bom. Eu vou ver se eu pego o canal dela e deixo aqui na descrição pra vocês irem lá visitar e ver como ela é maravilhosa, tá? E é isso, ó. A caneca da Mini. Eu peguei desse dali, gente, que isso aqui é um porta-lanche, né? É um porta-lanche. É uma sanduicheira. Eu peguei três da Mini. Pedido bem pequeno, tá? Peguei três da Mini e peguei três do Miquem. Olha a do Miquem, que coisa mais linda aí pra menino. Linda, né, gente? E aí, a outra caneca é do Miquem, que é essa daqui, ó. A coisa mais linda. Eu acho que é... Gente, imagine uma caneca dessa aí, ó, com chocolate pra criança. Que linda que vai ficar. Né? Peguei uma de cada. Deveria ter pegado mais. Minha cabeça anda meio assim, ó. Acabei... Não sei por que não pegando mais, tá? Isso aqui é de cliente. Não sei nem pra que que é isso aqui. Não lembro. Não sei por que que é isso aqui, mas é de cliente. Esse daqui também é uma lancheirinha. É de cliente. Esse daqui, gente, é uma meinha que eu peguei pra dar de mimo pra uma cliente minha, ó. Que ela vai ter neném. Aí eu peguei, que eu vou fazer um mimo pra dar pra ela, ó. Aí eu peguei, ó. Olha que bonitinha, ó. Da Minnie. Lilás, ó. Linda, né? Daí eu peguei essa daqui pra dar pra ela. Aí a cliente pediu esse hidratante Encanto. E aí, a outra cliente pediu esse Renew, que ela tinha pedido no ciclo passado. E aí tava em falta. Aqui veio as revistas, tá? Revista maravilhosa. Aí da Avon. E foi esse o pedido, gente. Pedido super pequeno mesmo. Na verdade, eu só vim aqui pra mostrar pra vocês essa dica maravilhosa do... Da caneca, né? Que você pode comprar as canecas da Avon pra você colocar chocolate, colocar num saco. E aí, gente, faz um laço bem bonito. E aí o que que você faz? Você pega e vende na Páscoa, tá? Eu, gente, tava até conversando com a Michelle. Eu queria pegar muito chocolate da Cacau Show. Mas, Lu, você não vai pegar? Eu pensei, repensei, eu ainda não sei. Porque aqui onde eu moro é muito, muito quente. Esse chocolate, eles precisam de um lugar fresco. Porque senão eles vão derreter. E se eu pegar esse chocolate e derreter? Vai ser dinheiro jogado fora. Então, acho que um dos motivos... Não sei ainda se eu vou pegar chocolate da Cacau Show pra vender. É por causa desse... Da temperatura aqui, que é muito quente. Hum, né? Não vou deixar o ar-condicionado ligado por causa do chocolate. Porque aí não vai compensar, né? A energia aqui vem um absurdo. Então, é por isso, tá? Mas eu devo fazer alguma coisa assim de Páscoa. E eu pensei nas caneca. Embora eu peguei duas caneca, né, gente? Que absurdo. Era pra ter pegado mais. Eu não sei o que que aconteceu. Porque eu achei que eu tinha pegado cinco de cada e veio só duas. Mas é isso, tá? Então, use a dica de colocar chocolate na caneca e vender na Páscoa pras crianças aí que dá super certo, tá bom? Esse daqui, gente, esse daqui tá um espetáculo. Nossa, isso aqui é uma cesta de crianças, gente. Deixa eu pegar uma cesta ali pra mostrar pra vocês, ó. Imagine você... Olha que coisa linda, eu vou mostrar. Olha que lindo, ó. Pra criança levar pra escola. Então, assim, um kitzinho aí, ó, que dá certo, tá vendo? Você pegar um... fazer um kit da Minnie. Você pega a cestinha e aí você coloca esses dois produtos e você coloca uma colônia. Fica linda. Deixa eu pegar a cesta pra ver como é que vai ficar. Calma aí, rapidinho. Vou pegar uma cesta aqui que eu tava gravando. Ó. Calma aí. Ó, imagine você pegar uma cesta dessa daqui, ó. Tô apaixonada pelas minhas cestas que chegaram, ó. Você pega um desse daqui, você pega aqui, ó, um exemplo. E aqui, vamos se dizer... Tem que colocar uma cesta, né? Vai ficar mais... Ó. Vou fazer só um exemplo aqui pra vocês, ó. Né? Lógico que eu não colocaria essa cesta preta. Óbvio que não, né? Colocaria uma cesta branca pra chamar mais atenção. Ó. Se você fizer só isso aqui, gente, ó. Imagina, ó. Se você fizer isso aqui, ó. Ó. Você faz isso aqui. Aí tem aquelas colônias pequenininhas. Você coloca uma aqui. Coloca um laço desse daqui, ó. Bem vermelho, ó. Olha que lindo que vai ficar esse kit. Tá? Então, assim, a gente tem que ser criativos pra ter novidade, né? Ter coisas novas. Inovar os nossos presentes pros clientes, né? Gostar e comprar. Olha que lindo que fica. Fica lindo, né? E coloca uma mini colônia, fica perfeito. Então, é isso, gente. Nós precisamos usar a nossa criatividade pra poder os nossos clientes sair gostando e tá sempre inovando. Porque os nossos clientes compram direto. Ele não quer comprar a mermissa. Ele quer que a gente tá sempre se reinventando pra ter novidade. Então, faça você aí a sua... Crie aí a sua novidade, tá bom? Que Deus possa abençoar cada dia mais a nossa vida, nossas vendas. E é isso. Foco no dia das mães. Veja o que você tem. Veja se realmente precisa comprar. Veja se realmente é necessário. Se não for necessário, não gaste dinheiro comprando o que você já tem. Use o que você tem na sua casa, tá bom? Eu fui obrigada a fazer investimento em fita, em cesta, porque eu realmente não tenho. Mas se eu tivesse, eu ia usar tudo que eu tenho pra poder não gastar esse dinheiro que eu tive que investir agora pra mães, tá? Então, antes de comprar, verifique aí na sua casa se você tem ou não, tá bom? Beijo. Que Deus abençoe cada dia mais a sua vida, suas vendas, se foco em mãe, tá? Um beijo. Deus abençoe.